No próximo sábado, dia 1 de abril, a manifestação Casa para Viver vai realizar-se em várias cidades do país. Integrada numa ação europeia pelo direito à habitação, o manifesto junta perto de 100 subscritores entre organizações, coletivos, grupos comunitários e associações de moradores que não aceitam as medidas propostas pelo governo e sugerem outras. Além da regulação e do controle das rendas, como vivemos uma enorme crise de habitação e as casas têm preços absurdos, achamos que é fundamental fazer uma suspensão total daquilo que são as oposições às renovações de contrato e aos despejos, porque as pessoas não têm para onde ir. Não há sítio para ir, as pessoas têm uma carta de renovação de contrato ou de despejo e não têm onde ir, nem no mercado privado, nem não têm uma resposta pública e tal como isso foi feito durante a pandemia, também devia ser feito agora. Por outro lado, achamos que é muito importante dar uso, efetivamente, às casas vazias dos grandes proprietários dos fundos de investimento, etc., que são exatamente aqueles que são uma exceção naquilo que são as medidas no governo. Parece-nos também que é muito importante que, ao nível das instituições bancárias e financeiras, que não se possa penhorar a casa de morada de família, por causa daquilo que está a ser agora, neste momento, o aumento das prestações bancárias e que os prédios sejam regulados para controlar aquilo que são os lucros dos bancos e as pessoas conseguirem ter prestações bancárias que consigam pagar. A preparação está a ser trabalhosa, mas, dizem as porta-vozes, conta com pessoas de todo o tipo, de todas as esferas, de todas as classes sociais, incluindo algumas que nunca sequer pensaram em participar em movimentos associativos ou manifestações. Estamos todos empenhados, que nós não desistimos, que estamos a resistir quando nos querem expulsar das cidades, quando dizem que a casa é um luxo e não um direito, queremos que apareçam, que dêem as mãos connosco, que gritem connosco. A manifestação vai realizar-se em Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa, Porto e Viseu, mas também noutras cidades europeias.